Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou aluna do décimo período e faço parte do programa de iniciação científica da FDSM. Eu fui contemplada com uma bolsa da FAPEMIC. A área da pesquisa sempre me atraiu muito e poder estar em contato com excelentes professores que são totalmente voltados para essa área, além de ser um diferencial no nosso currículo, é motivador, principalmente para aqueles que vislumbram a área acadêmica. A FDSM é totalmente focada no direito e por isso nos prepara para sermos os melhores profissionais do Brasil.